Olha só, pra vocês terem uma ideia, gente, o Rio Paraná enfrenta a pior seca dos últimos 90 anos, viu, gente? O rio, inclusive, está com o nível d'água muito baixo. A situação é considerada crítica. Com a maior crise hídrica em 91 anos na bacia do Rio Paraná, o segundo maior da América do Sul e onde estão as três usinas hidrelétricas em Mato Grosso do Sul, o governo federal, em mais uma medida para tentar conter os impactos e evitar um racionamento de energia, decidiu reduzir a vazão de duas hidrelétricas na bacia do Rio Paraná. O Ministério de Minas e Energias determinou a diminuição imediata do fluxo de água das usinas de Jupiá, entre as cidades de Andradina e Caxilho, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, além de Porto Primavera, entre Rosana, no estado de São Paulo, e Baitaporã, no Mato Grosso do Sul. Devido à vazão, são eminentes os impactos para o turismo, pescadores, para a fauna e para o meio ambiente. Alberto Xavier Duarte tem uma propriedade às margens do Rio Paraná, no lado do estado de São Paulo. Ele conhece bem o local e diz que o nível do rio está muito baixo. O nível de água no Rio Paraná, em Jupiá, nas proximidades da hidrelétrica, está tão baixo que se fossem épocas normais, nem poderíamos estar aqui neste local, nas proximidades da ponte rodoviária. E devido a esse período de seca, de estiagem, animais das propriedades aqui, próximo ao Rio Paraná, acabam vindo às margens do rio em busca de água. Os animais agora só encontram água no rio, né? Porque o lago está tudo seco. É só no rio agora. Você vem aqui para poder tomar água? É para beber água, tem que vir no rio agora. Criação que estiver aqui por perto, só tem que vir no rio. As lagoas estão tudo secas. Aí para trás, você foi ali, você passou bem perto ali, tudo era lagoa, tudo água. Mas é proibido animais aqui, né? É proibido animais aqui. É mesmo assim? Ah, mas animais, né? Sempre tem. Não tem jeito de animais não virem. Beira de rio, não tem como. Beira de rio, não tem como.